E aí meus amigos, beleza? Vou passar pra vocês aqui como é que se usa a cola PU55 de para-brisa. Eu comprei essa cola aqui pra poder colar o calço e o raquete do meu carro pra dar um reforço, porque a princípio eu tô achando que é ele que tá fazendo um barulho chato. Então eu comprei essa cola PU aqui, eu esqueci de comprar o aplicador. O aplicador não é caro, varia de R$20 até R$100, dependendo da marca e da qualidade. Mas aí eu não queria comprar, não achei aqui próximo, então resolvi aplicar assim mesmo. Mas olha a cagada que fica. Então pra usar essa cola PU aqui sem o aplicador, eu recomendo usar uma luva. Você usa uma luva. Vi alguns vídeos aí, o YouTube que tava usando, ele falou que na ponta da luva dos dedos ali, ele molha com água, com sabão ou um pouquinho de óleo pra não colar, não ficar grudando, mas não adianta nada. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que dá pra usar sem o aplicador. E eu recomendo um ajudante, porque fica mais rápido e mais fácil. Deixa eu parar aqui o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu apliquei. Então aqui meus amigos, aqui é a parte de trás do aplicador. Ele vem fechado como, igual aquela estampa de lata de sardinha e aquele puxador de refrigerante em lata. Então você puxa aqui e vai ter esse fundo dele aqui. Aqui dentro, que você tem que empurrar essa válvula aqui de plástico. Então se você não tem um aplicador, é muito fácil aqui, você pega um cano ou uma madeira que tem esse mesmo tamanho aqui, você faz assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa e você pressiona pra baixo. Você pressiona pra baixo com força e a cola vai sair normal. Com 1,20m, com 1,40m, que aí vai ficar na altura da sua barriga. Pra você, quando aplicar, você pressionar ele pra baixo. E o outro ajudante, ou você com outra mão, você retira aqui, ó. Retira a cola e passa onde você tem que passar, na peça. Então você fazendo a força aqui assim, pra baixo, a cola vai sair tranquilo, sem o aplicador. Com um cano maior, um pedaço de madeira maior. E é isso aí, tá aí. Usei, primeira vez, esqueci de comprar o aplicador. Eu achei que seria mais fácil pressionar aqui. Por isso que ela também seca rápido. Tá aí. Tá toda suja aí mesmo, porque eu usei sozinho. E não adianta, vai sujar. E pra poder lavar a mão, é... Eu usei querosene, esfreguei querosene na mão, água e sabão. Então tá aí, ó. Pra usar a cola PU, eu indico fazer isso aí. Esse foi o cálcio raquete que eu usei a cola. Tá aí, ó. Mas a peça também suja toda, porque você vai sujar a mão ou a luva, vai ter que segurar a peça, vai ter que fazer força aqui, ó, pressionando a cola e você acaba sujando a peça. O que eu fiz? Eu tinha uma tinta spray preta aqui, eu aproveitei e já pintei ela toda. Aí como é que ficou? Vamos ver se o barulho que eu achava que era, ou que eu acho que é, se foi isso aqui, e vamos ver se vai resolver, né? Mas é bom que, se não resolver, continuar fazendo barulho, aí eu vejo se eu compro outro, ou se o barulho é em outro local.